Boa noite, Pentecoste. Boa noite, meu povo querido de Pentecoste. Seis horas da noite. Seis horas da noite. Hoje é primeiro de novembro de 2019. Dia das almas. Dia das almas. Dia do Halloween. E como é agora seis horas, Gleicio Mato vai rezar a ave maria cheia de graça. A ave maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém, amém. Valeu, Gleicio Mato, pela participação aqui. São seis horas. O que é? Seis horas da noite. Hora de todo mundo rezar, refletir sobre o nosso futuro, sobre a nossa felicidade, sobre a nossa vida. Refletir o papel da honestidade. Agradecer mais um dia quem já está passando. E nosso Senhor é maravilhoso. E Nossa Senhora também. Alô, José Ivan Martins. Ixi, o José Martins estava aqui, o José Martins. Boa noite. 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 Boa noite a todos os bairros de Pentecoste. Boa noite a 15 de novembro. Boa noite aos barreiros. Alô, para a Ombreira. Alô, para a 15 de novembro. Alô, para os conjuntos da Coab. Um alô, para a Praça da Matriz e Rua da Bebê. Alô, para a Rua da Bebê. Na Mansa do Campeiro. A Rua na Mansa do Campeiro e Crescente Pereira nos barreiros. Um alô também para a Rua Jacas Paraíba. Boa noite, mas boa noite mesmo. Boa noite. No centro comercial de Pentecoste. Boa noite a todos os comerciantes de Pentecoste. Boa noite. Mas boa noite mesmo. Um alô, para toda a comunidade interior de Pentecoste. Principalmente para a Serrota. Distrito de Sebastião de Abreu, que vai até a base do gado. Sebastião de Abreu. Também para o Matias, que vai até a Providência, Rancho do Moço. Um alô, para a Eva Moura. Alô, para o Filho Sampaio, Casa de Pedra, Lagoa da Porta. Melancias. Um alô, para a madeira inteira e para a madeira cortada. Dê, 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 boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dê, dê. Dê, dá, dá. Música Obrigado.